Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado. Olá pessoal, Pio 4, BLA Gustavo. Nós vamos falar hoje sobre o RT-73. Muitos colegas reclamam desse rádio, né? Ou tiveram problemas de interferência, ou tiveram problemas dele ficar mudo, ou tiveram problemas de cabo, o cabo para atualização de firme, não conseguem atualizar o firme. Então a quantidade de problemas é muito grande. Eu tinha esse rádio guardado, eu não estava utilizando, mas eu tirei ele do baú e passei a dar uma olhada com um pouco mais de carinho, até porque eu tinha prometido para um colega aí que a gente ia estudar um pouco mais desse rádio. Aí peguei o rádio, comecei a estudar, comecei a olhar na internet, nos grupos do mundo todo, sobre o RT-73, e vi que esse rádio é idêntico ao Caidera CDR-300, é idêntico ao Radio DIT DB25 Delta. Inclusive o último firme que eu passei para vocês foi da Radio DIT DB25 Delta, né? Parece que a Radio DIT é mais ativa, né? Ela está buscando melhorias aí de forma contínua. Vem mais que a RTEVS, o RT-73, que há muito tempo não tem atualização. Bem, aí, o que eu fiz, né? Antes de dizer o que eu fiz, eu peço que você se inscreva no canal P4BLA, divulgue aí para os colegas, tá? É importante aí a participação de todos. Bem, eu comecei a pesquisar aí a respeito do RTEVS RT-3S, do Radio DIT e do Caidera, e vi que os problemas se repetem. Ou seja, o problema que você tem no RTEVS, você tem também no Radio DIT e também tem no Caidera. Isso no mundo todo, isso não está exclusivo aqui no Brasil, não, tá? E eu vi por último, agora nessa última semana, um movimento grande dos colegas aí com relação a um novo firme que a Radio DIT estaria lançando, tá? Então, esse vídeo é sobre isso, é uma atualização de firme que a Radio DIT soltou, tá? E que eu instalei já no rádio, instalei, testei. Vou mostrar para vocês aí agora. É, finalmente, depois de um longo período aí, eu tirei da mala lá o RT-73, começar a fazer alguns testes, até porque muitos colegas aí estão tendo problema com esse rádio, né? Muitos colegas mesmo, tendo problema e eu comecei a pesquisar e vi que o problema não é só no RT-73, tá? E você tem problema em todas as linhas aí desse rádio, tanto no Caidera CDR300, como no Radio DIT DB25, tá? E aí no RT-73, parece que quem começou o projeto desse rádio foi a Caidera CDR300, tá? Aí eu entrei aqui no site da Radio DIT e observei que a Radio DIT tem avançado bastante aí com relação a esse equipamento, né? Ele é o DB25 Delta, esse cara aqui, ó, vou abrir. E aí, olha só que legal, eu vi que tem um último firme, ó, o último firme, que saiu dia 6 do 7, saiu agora, 6 do 7 de 2023. Aí eu achei legal instalar no rádio, para ver como é que ele ia se comportar, né? Porque existem muitos problemas, problema de cabo, né? O pessoal reclama muito problema de cabo, e de fato dá problema de cabo, tá? Agora o problema do cabo, eu não sei se o cabo danifica em função da radiofrequência, né? Porque às vezes a pessoa esquece o cabo conectado ao computador e aperta o PTT. Isso danifica, certamente danifica o circuito eletrônico que tem no interior aqui do cabo, né? Então, transmitir com o cabo, com certeza vai trazer algum problema aos circuitos eletrônicos que fazem parte aqui do conversor USB-TTL, tá? Então não se deve transmitir com o cabo. Eu sei que, em alguns colegas, o rádio só funciona com o cabo conectado, tá? Por incrível que pareça. Mas aí o efeito da radiofrequência no circuito eletrônico pode realmente danificar o cabo. Então a proposta desse vídeo é a gente instalar esse último firme que tá aqui, ó, Esse aqui, ó, da Rádio Odite, tá? Do dia 6 de julho de 2023. Eu vi uns grupos de discussão bastante movimentados em função do lançamento desse novo firme, Porque tem uma grande expectativa aí de reduzir os problemas desse rádio. Eu já instalei o firme no rádio. A rádio tá funcionando muito bem. Eu fiquei o dia inteiro com o rádio ligado aqui, testando. Ele tá com comportamento normal. Fazer um ecoteste aqui. Ecoteste 1, 2, 3, 4. Ecoteste testando 1, 2, 3, 4. Ecoteste 1, 2, 3, 4. Ecoteste testando 1, 2, 3, 4. Então o comportamento dele tá super normal, tá? Fiquei aqui há bastante tempo monitorando alguns QSOs e o rádio tá perfeito. O que eu observei nos grupos de discussão, além do problema do cabo? Como é que você deteta o problema do cabo? O problema do cabo, pelo que eu vi, você consegue detetar aqui, ó. Quando você coloca o programa IAP, que é o programa de instalação do firmware, aqui nessa parte superior tem que aparecer dessa forma. O device barra prolife serial D, serial D, ou serial O, aliás. Tem que estar dessa forma. Se não tiver assim, pode ser problema no cabo, tá? Eu sei que os cabos que não têm essa indicação, como o meu, não funcionam. O meu cabo funciona normal. Eu consigo instalar o firmware no rádio aí sem dificuldade alguma. Outra coisa que eu vi o pessoal comentando é com relação à fonte, tá? Utilizar uma fonte aí de boa capacidade, tá? O cabo de conexão, também eu vi o pessoal falar sobre a questão do cabo de conexão. Existem os dispositivos que você compra agora na internet, que você envolve aqui o cabo, e ele é um supressor de ruído, tá? Ele elimina a chance da radiofrequência, dá prosseguimento em direção ao cabo. Isso é interessante também. Eu vou ver se eu coloco nesse vídeo um link, tá? Com esse supressor de ruído. Aí você coloca no cabo, aqui no cabo de RF. Eu tô utilizando uma flowerpot, tá ali fora, uma flowerpot de dual band, tá? Pra V e OHF. E operei hoje aqui o dia inteiro e sem problema nenhum no rádio. O rádio não deu nenhuma alteração. Carregou o code plug normal, tá? Instalei o code plug dele sem problema algum. E assim, o comportamento do rádio foi bom, tá? Eu tô aqui com o meu code plug, né? E esse é o code plug que eu utilizo. E o comportamento do rádio foi tranquilo, tá? Então, sugestão desse vídeo é vocês testarem aí a última versão da RadioDite, que saiu agora, recente, né? Ela saiu nesses dias aí e é uma oportunidade aí de, de repente, resolver os problemas aí que todo mundo tá tendo com esse rádio. No mundo todo, não é coisa só do Brasil, não, tá? O mundo inteiro aí gosta muito do rádio. É um rádio bom, funciona bem. Mas quando dá esses problemas fantasmagóricos, ele liga, desliga e fica mudo e transmite sozinho. Tem uma série de problemas aí que eu acredito que tenha envolvimento de rádio frequência, questão de rádio frequência. Alguns comentam que com potência mais alta dá mais problema. Então, tudo isso tem que ser avaliado e neutralizado. Tem até grupos de discussão que falam de um capacitor no interior do rádio, que você corta aí o capacitor e que melhora e tal. Mas eu acho que com o supressor, vocês colocando aí o supressor no cabo do microfone, no cabo da antena, no cabo de energia, tá? Vai, deve trazer aí algum resultado, ok? Vamos voltar lá para o vídeo. Então, pessoal, para a gente iniciar aí a instalação desse novo firmware, é recente aí do dia 6 do 7, 6 de julho, tá? A gente abre o IAP, como eu falei, né? O IAP tem que estar com essa linha aqui, ó, da porta de comunicação. Device Prolific Serial. Se não tiver esse Prolific Serial, você pode estar com um cabo que não permite a instalação do firme, ou cabo com problema, tá? Tem que estar com essa indicação. O programa que nós vamos instalar, eu baixei lá do site da Rádio Edite, tá aqui, ó, é o DB25 Delta 90909E-DX-EAR-SAB-018, de 6 de julho de 2023. É o programa mais novo, tá? que tem o IAP, você pode usar o mesmo IAP que você tinha, ele funciona, tá? Nós vamos abrir, eu já estou com o cabo conectado ao computador, o rádio já está no modo programação, e a gente vai abrir aqui o programa. O programa está na área de trabalho, né? Está aqui na área de trabalho, eu coloquei uma pasta lá, Rádio Edite 2023, está aqui o programa, tá? Do dia 6 do 7 de 2023. Vou abrir o programa, e vou pressionar a tecla IAP. Pronto, ele já começou a instalar, você começa a ver por aqui, ó, a página que ele está, e a página que ele tem que chegar, tá? E aqui o checksum, que é feito, né? Ele vai verificando cada etapa aí do programa, se está tendo algum erro, se está tendo algum problema. Esse é o processo, é só isso que você tem que fazer, depois você, se o seu código plug não foi instalado automaticamente, você reinstala o código plug, tá? E basicamente é isso, é bem simples o processo, eu vou aguardar aqui ele terminar, toda essa etapa, vou correr o vídeo aí, porque leva algum tempo, vou adiantar o vídeo. Achei legal gravar para vocês aqui, ó, o rádio fica piscando, tá vendo? O LED verde e vermelho, e aqui na tela do computador, está a evolução aí do IAP, e o checksum verificando linha a linha aí, página a página do programa, até a finalização. Então, esse é o processo aí da instalação do firmware, a gente está instalando... Eu vou estar aqui, lembrando, o site é esse, www.radiodit.com, pages, radioodit, download, tá? Então, aqui tem todos os softwares e os manuais aí, atualizados, da radioodit. É o mesmo rádio, fisicamente é o mesmo rádio. A gente vai lá para o painel, lembrando, soltar o cabo do rádio e do computador, vou religar o rádio, religando o rádio, ele já está com uma tela de abertura diferente. Agradecer, concluiu já a instalação do firmware, nós vamos fazer um ecoteste. Eu vou ligar o rádio. Agradecer ao colega Fábio, ele colocou lá como é que a gente troca essa tela inicial do rádio, eu fiz. Está aí o ecoteste, vamos realizar um ecoteste. Vamos testar. Ecoteste 1, 2, 3, 4. Ecoteste experiência 1, 2, 3, 4. Já com o firmware novo instalado. Ecoteste 1, 2, 3, 4. Ecoteste experiência 1, 2, 3, 4. Já com o firmware novo instalado. Bem, todo mundo conhece o Retevis RT-73. Não adianta eu ficar aqui explicando, falando sobre o Retevis, porque já é um rádio conhecido. As especificações aí, todo mundo já domina, já conhece, né? E é um rádio aí bastante utilizado. O firmware é esse aí, está no site da Rádio Odite. É só você entrar lá no site da Rádio Odite, baixar, tá? E nesse site também tem o release aí, o que que tem nesse firmware, né? Vocês entram lá no site da Rádio Odite, no release de notes, tem a descrição detalhada aí dessa atualização, tá? Bem, alguém tinha que ser o primeiro a testar. Eu testei, tá? Se o seu rádio está funcionando, se está tudo legal, eu não recomendo que você utilize esse firmware. Agora, se você está tendo problemas e problemas frequentes e não consegue resolver, acho que não custa nada testar, tá? Eu testei, ele funcionou, funcionou muito bem, tá? Eu utilizei ele aí alguns dias e ele está 100%. Agora, fica por conta de cada um aí decidir se vai instalar ou não o firmware, ok? Mas eu mostrei a instalação, né? Bem, o programa IAP é um programa que vai junto lá com o firmware, tá? Você ativa esse programa e é através dele que você faz a instalação do firmware, conforme eu mostrei. Bem, para fazer o código plug, o pessoal já está cansado de saber que utiliza aí o mapa de tal grupos e as repetidoras, né? Você utiliza esses dois mapas, seleciona aí as TGs, depois você, para cada TG, você monta um canal, depois você organiza esses canais por repetidora, por hotspot, nas zonas, tá bom? Bem, era isso que eu queria apresentar a vocês. Agradeço a participação de todos. Até o próximo vídeo. Agradeço a participação de todos.